Oi, 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 gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Eu quero conversar com vocês hoje sobre reposição hormonal, que é um assunto super sério, muito polêmico, dá pano pra manga esse assunto, né? E muita gente me escreve aqui no canal perguntando se eu sou a favor ou contra a reposição hormonal. E é isso que a gente vai conversar hoje. Mas antes, não se esquece de se inscrever aqui no canal, clicar no sininho pra receber as notificações de vídeo, dá muitos likes aí, curte, espalhe, compartilha. Vou deixar minha fanpage, meu Instagram aqui na tela pra vocês me seguirem nas redes sociais. Pra quem não me conhece, eu sou Cris Azolini, sou nutricionista, tá bom? Então vamos lá. Eu sou a favor ou contra a reposição hormonal? Então vamos lá. No contexto da frase reposição hormonal, já diz, né, a palavra repor, é, repor o que está faltando. Então, se o paciente foi diagnosticado com a falta de algum hormônio, sim, eu sou a favor da reposição, né? Se isso prejudica ele de alguma forma, se ele tem sintomas em relação a isso, sim, eu sou a favor da reposição. Eu vou dar alguns exemplos pra vocês, tá? Vamos lá. Então, uma criança que a gente tá no consultório, coloca ele na curva de crescimento e percebe que ele não está crescendo como deveria, tá? Aí ele vai fazer os exames e se nos exames constar que ele tem uma deficiência do hormônio de crescimento, sim, ele precisa repor, se não, ele não vai crescer. Outra situação, vamos lá. Mulheres na menopausa. A menopausa é uma situação fisiológica da vida da mulher. Em todo mundo, todas as mulheres vão chegar no momento da menopausa, tá? Mas isso é fisiológico. Porém, se ela tiver sintomas, calor, dificuldade, problema com libido, aí tem que repor? Aí se trata esses sintomas, tá? E vai repor? Pode ser que ela tenha que repor. Porém, o que acontece? Se ela tiver um histórico na família, a mãe já teve câncer de mama, então ela não pode repor o hormônio, certo? Também acontece isso com o homem. Existem situações que o homem tá com a testo baixa. Se ele tiver com a testo baixa, e dependendo da idade, ele vai ter alguns problemas também de libido, e isso está prejudicando a saúde dele de alguma forma, sim, tem que repor o hormônio, tá? Então, a reposição hormonal, ela precisa ser muito bem diagnosticada. Agora vamos pra outra situação. Por exemplo, academia. Eu quero ficar forte, musculosa, grande. O que que eu vou fazer? Vou fazer uma reposição hormonal? Tá faltando hormônio pra você? Aí que está um problema sério e delicado. Por quê? O que acontece é que muita gente tá fazendo reposição hormonal sem necessidade, sem ter um exame laboratorial dizendo que ela não tem, que está faltando, que ela não tá produzindo aquele hormônio. E em nome da estética, da beleza e do emagrecimento, tá colocando hormônio, né? E o que que acontece quando a pessoa, ela toma hormônio sem necessidade, sem precisar, tá? Primeiro, ela arrebenta o fígado dela, né? Dependendo da dose do hormônio. Segundo, se a dose do hormônio for muito alta pra uma mulher, ela vai ter queda de cabelo, ela vai ter um monte de espinhas. Se ela tiver numa idade que ela pode ser mãe, ela vai ficar infértil, tá? Isso é muito sério e ela corre um risco seríssimo de desenvolver câncer de mama. Então, não vale a pena. Então, isso tem que ser, gente, muito bem prescrito, muito bem diagnosticado. Hormônio é uma coisa seríssima. Seríssima. Então, tem muita gente que prescreve hormônio e muita gente tomando hormônio sem necessidade. A Cris Azuline é a favor ou contra a reposição hormonal? Eu sou a favor sim se estiver faltando. Eu sou contra se isso não estiver faltando e isso vai ser excesso pra você. Sou contra sim. Outro problema sério que eu quero deixar aqui um alerta antes de encerrar esse vídeo. Primeiro, nutricionista não pode prescrever hormônio. Hormônio não é suplemento alimentar. Nutricionista pode prescrever dieta, fazer o pedido dos exames que cabe a ela e prescrever suplemento alimentar. Hormônio não é suplemento alimentar. Então, cuidem e não se deixem enganar, tá? Quem tem que prescrever isso é o endocrinologista. Ele é um médico especialista e que pode prescrever, tá? É ele que vai fazer o fechamento desse diagnóstico e vai tomar a decisão se você precisa ou não tomar hormônio, repor hormônio ou tomar hormônio devido a alguma situação, algum sintoma, alguma coisa que esteja prejudicando a sua saúde. Quem vai decidir é o endocrinologista. Nutricionista não é médico. O nosso órgão fiscalizador não permite... Desculpa, não é o fiscalizador regulamentador não permitem que nutricionistas prescrevam hormônio. Isso cabe ao médico. Todo... Qualquer médico pode prescrever hormônio segundo ao órgão, ao conselho regulamentador da profissão deles. Qualquer médico pode prescrever. Não tem nenhum médico que não possa, porém, o melhor é que ele seja prescrito pelo especialista. Nesse caso, é o endocrinologista. O que eu, Cris Azolini, faço quando eu detecto que o meu paciente precisa de hormônio? Eu encaminho para o endocrinologista. Lá, ele vai tomar a decisão se ele vai repor ou não vai repor. Por que eu não posso fazê-lo? Nós precisamos de um conhecimento técnico muito profundo, tá? Assim como eles não devem prescrever coisas que eles não conheçam, né? A gente também não deve prescrever coisas que são regulamentadas pela profissão deles, tá? Tem coisas que acabam sendo exercício ilegal na profissão. Então, cuidem pessoal por aí porque tem muita gente fazendo isso, muita gente conseguindo também hormônio, às vezes sem prescrição médica, sem prescrição de nenhum profissional e vai lá, consegue hormônio, toma bomba, cresce e isso vai ter um custo muito alto para a saúde de vocês, tá? Então, fica a dica aqui, cuidem-se, tá? nada, nada, gente, nem, nem a, nem o, em nome do emagrecimento, em nome do corpo perfeito, nada vale a pena a gente prejudicar a saúde da gente de uma forma irreversível, tá bom? Então, nesse caso, procure o especialista. Uma coisa que eu quero dizer para vocês, também, que é muito importante, a nutrição é uma profissão importantíssima, são profissionais que ajudam muito na saúde das pessoas, mas existe uma pequena parte, uma pequena parte, isso existe em todas as profissões, até na profissão do médico, uma pequena parte que acaba querendo ganhar dinheiro com isso, tá? E enganando vocês. Então, se cuidem com essa pequena parcela de profissionais que querem enganar você, tá bom? Eu tô aqui pra ajudar vocês, tá bom, pessoal? Um beijo grande pra vocês e até a semana que vem.